Você sabe o que é balanço traseiro de um ônibus? Então se liga aí que é hora da informação. Balanço traseiro é a distância entre o centro da roda traseira até a extremidade da carroceria. E qual a importância de saber disso? É que todo veículo de grande porte, ao fazer uma conversão, seja para a direita ou para a esquerda, ele vai ter um deslocamento lateral, que pode ocorrer um acidente. Veja na prática como isso acontece. Bom, sabendo disso, evite se expor em riscos desnecessários. Antecipe e preveja as situações de riscos. E aqui nós temos três tipos de veículos. Um convencional, um articulado e um superarticulado. E cada um com sua medida do balanço traseiro. Sendo convencional com 3,20 metros, um articulado com 3,55 metros e um superarticulado com 3,70 metros. Lembrando, motorista, o balanço traseiro do seu veículo é de sua responsabilidade. Tchau! 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 Tchau!